O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta terça-feira que, em vez de balas, é preciso recorrer a arsenais diplomáticos e a negociação para tornar possível a paz na Ucrânia e em outros países onde há guerras. Devemos tentar de tudo para resolver pacificamente as nossas divergências, defendeu Guterres ao receber hoje a 16ª edição do Prêmio Carlos V, premiação que reconhece o trabalho a favor do espírito europeu. O ex-primeiro-ministro português lamentou que a paz esteja enfraquecida e que a violência corra desenfreada em muitos cantos do planeta. No caso da Ucrânia, Guterres condenou a invasão da Rússia por violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e sublinhou que, para que a paz seja duradoura, ela deve se basear no respeito e na proteção dos direitos humanos na sua totalidade. Na presença do alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores, José Borrell, e da ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles, Guterres não mencionou a posição dos Estados Unidos e dos países da União Europeia em fornecer armas à Ucrânia. Ele também não citou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no dia em que Moscou comemora o dia da vitória com a parada militar na Praça Vermelha.